Quando Deus chama, a gente atende, a gente entende que não tem que sonhar em servir, mas é legal a gente estudar e ir atrás também. Agora, o que você está dizendo é o seguinte, não é também, não, Deus vai me inspirar e vai trazer para mim, vai abrir minha mente, e Deus, o anjo, vai vir de noite, vai abrir a cortina do meu quarto e vai mostrar o que eu tenho que fazer. Não é gente quebra-cabeça, não é o mercado fácil, mas pelo que eu vejo, você tem planos. Eu afirmo o seguinte, eu apaixonei com a área de comunicação, apaixonei mesmo, é tudo muito dinâmico, é muito vivo. Cada dia é um dia diferente, não é mesmo? A organização, ela é muito fácil de passar pelo caos, porque em alguns momentos está tudo pronto, depende de uma aprovação de uma arte, você está no prazo, aquilo não é aprovado, de repente você se vê em meio a um caos, tendo que criar tudo de última hora, de um momento assim, da noite para o dia, faz parte, cada semana é diferente, cada dia é diferente, é o que você disse. Eu hoje tenho o sonho de terminar a minha vida nessa área, até acabar, porque é gostoso, é apaixonante. E quando a gente faz com paixão, a coisa faz, evolui. Mas aí eu penso no outro lado, você está dizendo que você está fazendo um seminário. Eu fiz até o caminho inverso, eu já estava atendendo na igreja como pastor e vim para a área de comunicação. Você está na área de comunicação e começa a ter um envolvimento pastoral. Como é que é para você? Porque tem gente que fala assim, não, comunicação você vai cuidar só de coisas. O pastor é chamado para cuidar de ovelha. Eu não penso assim, eu tenho meu pensamento, eu queria ouvir como é que você pensa sobre... Mas quando a gente trabalha com comunicação, até num departamento de comunicação, no Ministério de Comunicação, a nossa equipe lá, hoje em dia, estamos em 15 pessoas em tempo integral, de segunda a sexta. Fora os outros quase 50 voluntários que atuam no domingo, na iluminação, no vídeo. Pronto, faz a conta. Quanta gente que tem ali, que às vezes precisa, vem, atua numa câmera para o culto ao vivo, e aí durante a semana ela tem o trabalho dela, mas ela está mal, ela precisa que... Agora, falando nisso, vocês têm um trabalho voluntário muito forte, né? Muito forte, muito forte mesmo. Quando eu fui lá, vocês tinham cerca de 200 voluntários? Isso, isso. Isso que eu estou contando, 50, iluminação e vídeo. Mas se eu abro para o som, para quem organiza o culto, a recepção, é uma coisa gigantesca. Pronto, está aí a área. O seu pastoreiro, as suas ovelhas. As ovelhas para você cuidar das pessoas, ajudar elas a entrarem em uma célula, um pequeno grupo. E aí pronto, está uma área gigantesca, onde o voluntário também precisa ser pastoreado. Isso aqui eu vejo, Plínio, o seguinte, às vezes a gente cria uma arte, e por conta daquela arte criada numa figura, onde tem um texto, essa arte ilustra um texto, essa página vai para algum lugar e, de repente, alguém que está vivendo uma situação, não sabemos o porquê essa página chegou às mãos daquela pessoa, mas Deus sabe, ela vê a imagem, a imagem chama a sua atenção e ela lê o texto, e a sua vida é transformada porque ela viu algo feito num trabalho de comunicação. Então, às vezes, eu ouvi um dia, não, comunicação é só fazer desenho e tal, você tem que cuidar de vidas. Mas, eu falei, pois aí que se enganam. Eu vejo, por exemplo, o site, a televisão, aquilo que nós temos, é uma forma de alcançar o coração das pessoas, que, de alguma forma, nós não tocaríamos de visita em casa em casa. Uma das minhas paixões é o rádio, porque eu cresci visitando um estúdio. E eu lembro muito, eu lembro muito bem, eu era pequeno, e meu pai ia trabalhar, às vezes eu estava de férias, ia com ele lá, e ele me dava um trabalho, que era, na época não era e-mail, era carta, era separar as cartas que chegavam, separava por estado, e eram muitos testemunhos que chegavam. E eu lembro que eu lia aquelas cartas, às vezes a letra um pouco, a gente tinha que decifrar e datilografar, não era nem no computador. E quanto testemunho eu li na minha pré-adolescência, adolescência, e aquilo me impactou muito. É uma coisa que eu tenho muito na minha memória, que quando Deus me chamou ao ministério, eu falei, Deus, eu quero ajudar, ser um instrumento para que a Tua Palavra chegue ali. Então, eu lembro que o programa de rádio, nas cartas tinham lá, hoje eu ouvi esse rádio, fiz oração, entreguei minha vida para Jesus, ou eu fui curado de uma enfermidade. Então, existem todos os meios de comunicação, a partir do momento que a gente está focado na Palavra de Deus e ajuda a espalhar a Palavra de Deus, vai longe que eu acho que a gente nem imagina. Programa de televisão, a gente tem muito retorno bom, a rádio, as revistas da igreja que a gente faz, o povo leva para o ministério de presídio, leva para as clínicas da cidade. Enquanto a gente já ouviu o testemunho de alguém que pegou a revista da igreja, na clínica de odontologia de uma doutora, começou a ler, foi tocada, procurou ideiras da igreja, foi, aceitou a Cristo, levou a família e pronto. Por causa da revista, cara. Por causa da revista, ele leu um artigo sobre alguém dando um testemunho na revista. Pronto, a gente se realizou. Aí você vai plantando semente e ela vai se multiplicando. É, isso mesmo. Então, foi bom demais, foi bom demais. E aí a gente vê o seguinte, para os jovens que assistem, porque você, como eu já disse anteriormente, você é um cara jovem e decidiu, e comunicação é uma das áreas que tem mais gente, assim, de todos os tipos possíveis. Todo tipo de gente que você imaginar se encontra na comunicação, não é? Comunicação, jornalismo, publicidade, são os tipos, assim, mais diversos. Dos mais, vamos colocar assim, não existe nem padrão. Dos mais malucão da proporção de um. Tudo, são os mais certinhos. Eu sou malucaço na perspectiva do outro, que para mim é doido. Isso mesmo. Então, a gente se encontra ali, as ideias são trocadas e eu vejo que é muito interessante. Mas, para alguns, é uma loucura. A gente abrir mão de uma carreira de comunicação que é rentável, é um mercado rentável, para se dedicar à igreja. Falar assim, pô, cara, vocês vão fazer o quê? Eles não entendem a missão, né? Que a gente quer espalhar a palavra, conseguir espalhar. Grandes outros testemunhos que a gente recebe lá são os e-mails de pessoas que assistem o culto pela internet. Às vezes, o computador, durante o culto, fica no cantinho ali, ninguém dá bola, a gente dá o play, né? Começa a transmitir a hora que começa e para depois que termina, né? Terminou, a gente para, deixa ali, coloca na internet. Mas o tanto de e-mail que a gente recebe, as pessoas viajando, os missionários da igreja acompanhando, a gente já viu célula na África que se reuniu, foi feita uma célula para assistir o nosso culto da manhã, que na África já era quase a tarde e a noite. Então, assim, é tanta coisa. Gente que indica o site para as pessoas assistirem o culto, assiste a palavra do pastor, fica conhecendo, liga para a gente, manda e-mail. Então, assim, é um retorno tão grande e o nosso objetivo é alcançado, espalhado. E a responsabilidade aumenta, né? Porque uma coisinha que você fala fica desse tamanho. Com certeza, tem que cuidar, mas palavra ainda, ela é infalível, né? Nunca volta vazia. É verdade. Mas hoje você tem uma equipe muito boa, tem o Talal Albert, um abraço para o Albert, que está nos assistindo agora. Com certeza. E a cada dia eu percebo que o nosso campo profissional dentro da igreja tem crescido. Então, eu queria que você deixasse um convite, assim, para os jovens que queiram conhecer esse trabalho de comunicação dentro das igrejas, para que eles compreendam que o trabalho de comunicação não é, e as nossas igrejas parecem muito, não é para exaltar um ministério, o ministério Márcio Valadão, o ministério Pascoal Piraginho, entendeu? Mas é chamar os jovens para entender e levar uma mensagem que vai realmente mudar mais do que Coca-Cola. Com certeza. Bom, fica assim, o convite, quem é da cidade ou está perto de Curitiba, ou também, se não é de Curitiba, dá para entrar no nosso site. A gente colocou um relatório online, porque muita gente liga lá, como eu começo um ministério de comunicação? A gente está aberto para receber, mas também entra no nosso site, que é pibcuritiba.org.br, PIB de Primeira Igreja Batista, pibcuritiba.org.br, bem facinho. Tem o nosso e-mail aí, que é comunicação, arroba, pibcuritiba.org.br. A gente troca figurinha, a gente vai ver como pode começar, às vezes é um desafio começar, ah, a igreja não tem dinheiro, como que eu faço, como me dedico. Mas, assim, eu acho que a mensagem principal é não tirar o foco de Jesus. Se Jesus for o foco, a palavra for o foco, Ele abençoa, Ele faz. E Ele multiplica. Faz acontecer, como o de minha esposa diz. Obrigado, viu, Plinio. Obrigado por você ter vindo aqui, Belo Horizonte, gravar com a gente. Obrigado mesmo. Deus abençoe muito lá, o trabalho de vocês. Deus abençoe. E aí